Aqui tem todas as querências, Tchê. Ô, meu querido diretor, o que que nos pediram agora aqui? Boa tarde. Boa tarde. Abri o microfone. Tá, sim, abertito. Quem é que pediu a música do Teixeirinha aí? Cadê o nome do ouvinte, deixa eu ver. Paulo de Passo Fundo. Ah, lá de Passo Fundo, lá pode ouvir a música, porque o Teixeirinha era de lá. Mas o que que acontece se eu botar agora? Se eu botar o Teixeirinha agora, derruba o programa todo. Vai todo mundo embora. É, e aí quem tá escutando aí, eu tenho que tocar a música pra jovem, né? Temos o Teixeirinha, fim de semana, tem alguns do horário, já passou. Não adianta a gente ressuscitar, é boa a música? É boa. É boa. Mas não adianta, a gente não vende. Então tem que pedir aquilo que o pessoal roda, que o pessoal ouve dia a dia. Não adianta. Se eu botar agora, a gurizada toda que tá me ouvindo aqui, se vai embora. Vai embora, então nós vamos contentar um e a gente perde da vez mil, dois mil pessoas. Então não adianta. E tu podia perguntar quantos anos ele tinha esse cidadão aí. Devia ter uns sessenta, sessenta e cinco, setenta. Pela voz eu acho que ele era mais novo, ele devia ter os seus trinta e poucos. É, ele ligou ainda ao vivo. Ele ligou agora. É, diz pra ele, se ele quiser escutar um disco só do Teixeirinha, tem um monte de discos de Teixeirinha nas lojas ainda pra venda, ele escuta em casa, né? É, aqui roda que todo mundo, a rádio roda. Não é aquilo que o povo quer ouvir. É, eu quero ouvir só fulano. Tem um que quer vir só Gil de Freita, tem outro que quer vir só Amado Batista. Eu não posso rodar essa música da Amado Batista. Eu acho que cada horário tem o seu locutor, tem o seu padrão, né? Então se não gostar, troca de rádio lá, tem que fazer assim. Valeu, grande abraço. Cada horário, né, tem a sua programação, né? Tem a sua programação, eu sou diretor da rádio e eu sei qual é que eu tenho que, onde o calo aperta. Às vezes tem um salão de baile ali, eu tenho três tipos de cerveja. Ah, mas eu queria outra. Não, não tenho, só tenho essa. Eu vendo só essa aqui. Quer? É essa aqui. Não quer? Não bebe. A mesma coisa, eu vou botar uma Ivete Sangalo aqui agora, né? É, é. Não vai dar legal. Não vai. Ivete Sangalo tem o seu povo, o seu horário. Então não adianta. Então pedimos até desculpas aos pessoal ali, mas eu sinto muito. Não vai. A gente tem que ser, claro, né? Não vai. Liga lá pra Faroupilha, pra Gaúcha, pra 104, pras outras rádios. Ali lá em Passo Fundo também tem rádio. Liga lá, pede teixeirinho. Então tá, meu diretor. Tá bom, um abraço. Vamos, vamos meter mais música aqui? Vamos botar o Gaúcho.